É pra fazer mesmo? 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 Isso ai! Aê, meu irmão! Aê, meu irmão! Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom. A gente acredita em ti. Não sei se tu não saiu, achei boa, né? Meio fodendo. Tu vai? Tu vai? Nem sei com medo. Não agora, Paula. Olha a minha venha, olha a minha venha!